Fiat Freemont, Dodge Journey, 300C, Cherokee, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá, câmera frontal, legal né, aqui, volta pra TV, legal, aqui ó, menu, subiu, subiu, desceu, saiu, Raquel, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, você vai passar a maior parte do seu dia aqui hoje. Espelhamento, espelhamento, conexão do smartphone com multimídia, ok, saiu, desceu, subiu, televisão. Fiat Freemont, Barra da Tijuca, Desbloque Rio, 30487465, atendemos também em domicílio, tá bom? Não pode fechar negócio sem ligar pra Desbloque Rio primeiro, tá bom? Liga pra gente, faça um orçamento, tire suas dúvidas. Desbloque Rio, 30487465. Tchau, tchau. Fiat Freemont